E aí galera, beleza? BV Games aqui na área trazendo mais um vídeo de coleção de Kill aí de vocês aí da live que tá tendo sobre treinamento na sala personalizada para o campeonato das Lords Insano se você quer entrar nesse campeonato, tá aí galera, o contato aí, tá na descrição do vídeo como que vai funcionar, como que vai acontecer entre em contato com os maninha aí, responsável pelo campeonato, beleza? E se você quer treinar, galera, toda live a partir das 10 horas tem treinamento X Guilda aí para o campeonato, beleza? Se você jogou essa semana aí com nós na live, tá aí o Kill de vocês, dá uma conferida, se você achou deixa no comentário, compartilha e se você não é inscrito se inscreva no canal, beleza? Tamo junto e misturado e vamos conferir o vídeo, valeu! Nossa, mano, o cara morreu pra Dungeon, véi! Como assim, mano? Aqui, ó, aqui, ó Eita! Defendeu bem ali o Lipinho, mano, vai pra cima Jamalz, mano, matou o Jamalz, meteu o Fumo no Jamalz Provavelmente o Black, se ele estiver disponível, a gente vai... Que que é isso, pai? Olha comigo no replay, galera, que cabo foi esse? Mano, esse Lipinho... Quer trazer sua Guilda aqui pro X Guilda toda live, mano? Fala com o Johnny, o Johnny tá na descrição do vídeo Meu Deus, responsável pelos eventos da Guilda E o Johnny é responsável pelo X Guilda Nossa Senhora da Bicicletinha, pai! O V perderam o cover, agora deu ruim, hein, galera? Ó, o clã da DR representando... Serooool! Meu Deus, véi! Que que é isso, Serol? Pra que essa brabeza... Olha aí o replay, galera Ele já é ADM no canal, pai lá, enquanto... Mano, eu tô perdendo o kill aqui, véi Meu Deus, vizão, hein? Vai finalizar o cara aqui... Meu Deus Que que é isso? Meu Deus Pô, sacanagem, mano Essa mira padrão, em vez de ir no cara que tava do lado Foi no cara atrás da pedra ali E aí deu ruim, velho Confira no replay Nossa, véi! Que isso, Ale? Que mardade, mano Ó o replay aí, galera Arruxar, véi Olha que safadão O quê, mano? Que que é isso, pai? Olha só, eu tô mais... Eu tô mais areado que panela de restaurante... Puta merda, Ale! Que mardade é essa, véi? Meu Deus, véi! Que que é isso? Mano, o cara subiu dois capas em seguida, véi Olha o replay... Essa Snarpicadozona vai ter que enruchar nos caras Eita, véi Aí lascou Olha o Dutra, mano O Dutra é foda, véi O Dutra matou alguém Caralho, ainda derrubou um, véi Vixe, os caras tão flanqueando, hein? Adeus Ó o Fênix, filho Finalizaram o maninha ali também, véi Aí deu ruim, hein? Ô, louco Que capa do Felipe, galera Olha o replay Tentando deixar a posição pros caras ruxar ali Pelo amor de Deus, velho Confira comigo no replay, galera Que lindo Já mal cegou os caras, velho Que que é isso, Strike? Confira aí o replay, galera Meu Deus do céu O Strike tá jogando muito fino Mano Que que é isso, mano? Nossa, o Serol tá tomando, hein? Orra, véi Tomou do Coringa ali um capão, véi Vamos aí na kill dele, velho Mas quem tá levando a melhor O Alê subiu uma capa linda Aí matou o Daniel, velho Olha o replay, galera Era rodada, velho E vai ruxar, vai pra cima com tudo Bicho Tá lascando O Henrique tá conseguindo Ai, meu Deus do céu, velho Passa do céu, véi O... Que, véi O Oringa tá... O Henrique tá ficando desumilde, velho Que capa lindo, velho Caracoles, cara O John... O John... Matou o Strike, véi Finalizou E o John... Meu Deus do céu O replay, galera Nossa, teta E já tombou com alguém aqui E o Manin já derrubou Alguém já vai finalizando O Clayton, velho Rian derrubando o Clayton Arruchou com a 12 nervosamente Eita O Bichinho meteu fumo no Strike, velho O HS ligeiro Passou a mão numa... Numa W, mano Só fazendo uns kills nervosos ali, velho Nossa, ele puxou errado, velho A gente tentou puxar MP40 Mas não deu certo Nossa, bicho Cara, que me lasquei, velho Me embaralhei na hora de jogar o gel Dá capa nesse cara Nossa Nossa Primeiro Cuidado, cuidado, Rian Que isso, CS Derrubou o cara? Estou nele, né, mano? Que isso, velho Olha o replay Ai, que bala Puxa, idioma Eu matei um Que que isso, velho Que que isso, velho Que que isso? Dá isso em sangue no zóio, mano Replay, galera Só tem um Rafão ali E o Rafão foi eliminado aí Mano, eu moro no Pernambuco e tá frio Que que isso, Serol Serol deu um capa ali Deixa eu ver o replay Se o Strike vai rushar, mano Que que isso? O Strike tá matador Olha o replay, galera Caralho, squad vivinho, mano Da Lorde, mano Porra Ganhou, po Deixou o minhado Tentei dois aqui Também, mano É porque os cara tá vindo tudo aí, velho Você vai ver Vai ver cara do... Opa King derrubou alguém ali Tem já ou não, Johnny? Tem nada Ai, ai, ai Eita, King Replay do King É o Fênix, velho É o Fênix Oi Ah, não é, velho Puta que lameira Boa, boa, boa Pegar safe, velho Tu não vai dar merda pra você ir, viado Ai, dá, dá Eita, que delícia Gente, viado Ah, mano Não acredito, velho Que aconteceu, mano Calma, meteu fuma no cara ali, velho É o Coringa, mano É o Coringa, mano É o Coringa O Coringa Tipo bem, por fim Obrigado.